Você já deve ter ouvido falar sobre dividendos, como ganhar, como reinvestir, mas você não sabe o que é isso. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar com muita simplicidade o que são os dividendos. Fala pessoal, Daniel Freitas, canal Sem Investimento, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dividendos. Isso, vou te explicar alguns tópicos desse mundo relacionado às ações. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é o que são os dividendos. O que quer dizer dividendos? Dividendo nada mais nada menos é do que o lucro que a empresa teve e ela está dividindo esse lucro com seus acionistas, com as pessoas que têm ações dessa empresa. Então como que ela vai ser paga? Como os dividendos podem ser pagos? Eles podem ser pagos de diversa forma, mas a principal delas é dinheiro. Então a gente pode receber dinheiro, a gente pode receber ações, direito de propriedade, mas o principal pagamento, a principal forma de pagamento é dinheiro. Qual o período que é determinado para pagamento desses dividendos? Aí vai do estatuto de cada empresa. Cada empresa define como vai ser esses pagamentos. Mas tem pagamento anual, semestral, trimestral e até mensal. Tem algumas empresas que têm pagamentos mensais. E o pagamento é proporcional à quantidade de ações que você tem. Mais para frente vou dar um exemplo e isso vai ficar um pouco mais claro para você. Quais são as vantagens de recebimento de dividendos? Todo mundo sabe que investimento em ações é investimento a longo prazo, onde a gente vai ganhar com a valorização daquela ação. Mas também tem os dividendos, que é esse valor dos lucros que a empresa teve durante um período e ela é repassada para nós. E o que é a vantagem disso? É você ter uma renda extra além da valorização da ação. Uma das principais vantagens do dividendo é que você não paga imposto de renda sobre o recebimento de dividendo. Por quê? Porque quando a empresa já fez o seu pagamento, quando ela pegou esse dinheiro e mandou para a gente de forma de dividendos, a empresa já fez a retenção do imposto de renda lá na fonte. Além do dividendo normal, existem alguns tipos diferentes, algumas categorias especiais de dividendos. Existe a bonificação. A bonificação, nada mais nada menos, é do que um valor que você vai receber, só que em ações. A empresa vai te dar ações. É uma forma de bonificar quem é acionista daquela empresa. Tem também o dividendo especial extraordinário. Isso é um pouco raro de se ver, mas quando existe um lucro exorbitante, quando está passando, sobrando dinheiro em caixa, a empresa pega esse valor e repassa para os seus cotistas. Mas lembrando, isso é extraordinário. Isso vai acontecer raramente. E tem também o juros sobre capital próprio. Ele é muito parecido com dividendos. É praticamente a mesma coisa. A única diferença principal dos dois é que o juros sobre capital próprio, quando você recebe esse valor, você tem que fazer o pagamento de imposto de renda. Isso mesmo. A empresa não retém o imposto de renda. Quando você recebe, você tem que gerar a DARF e você tem que pagar o imposto de renda desse valor. Reinvestindo as ações. Esse tópico também é muito importante. Por quê? Quando você está recebendo um dinheiro extra da ação, se você simplesmente pegar esse dinheiro e tirar ele da sua corretora, ele vai virar um dinheiro solto, ele vai virar um dinheiro sem sentido. Mas quando você recebe esse valor e você reinveste na ação, ou em outra ação, o que for, você está fazendo um investimento. Você está aumentando o seu capital de investimento. Em algumas corretoras, existe um processo automático e quando você recebe dividendos, você já faz algumas compras. Existem algumas corretoras que fazem isso. Você tem que identificar com a sua corretora se ela faz. Mas mesmo se ela não fizer automático, você pode fazer isso manual. É o que eu te indico a fazer. Entrou algum dividendo, juros sobre capital próprio, qualquer bonificação, você pega esse valor e reinveste ele. Sendo na mesma empresa que você já é cotista ou em uma nova empresa. Esse tópico é muito importante. É as datas. Isso mesmo. Pode parecer bobo para você, mas a gente tem que ficar muito de olho nessa questão das datas. Existem, basicamente, três datas que a gente tem que ficar de olho quando se fala em dividendos. A primeira data é a data do anúncio. A segunda data é a data base, a data EX. E a terceira data é a data de pagamento. Vou explicar uma por uma. A data de anúncio é quando a empresa anuncia para o mercado que ela vai pagar alguns dividendos em um determinado período. Ok. A data EX, que é a data base, é a data limite que você tem que ter as suas ações para você receber aqueles dividendos. E a data de pagamento é a data de pagamento. É a data que a empresa vai fazer e vai efetuar o pagamento dos dividendos para os cotistas. Vou citar um exemplo bem claro para você entender. Suponhamos que a empresa N identifica e solta um comunicado no mercado no dia 1º de janeiro, identificando que vai pagar R$1,00 por cada ação para cotista. Ou seja, essa data é a data de anúncio. E ela também informa que a data base, a data EX, é dia 1º de fevereiro. Ou seja, até o dia 1º de fevereiro, só vai receber o valor dos seus dividendos quem tiver as suas ações até o dia 1º de fevereiro. Se você vender no dia 31 de janeiro, você já não recebe mais. Você tem que ter as suas ações até o dia 1º de fevereiro. Ok. Essa é a data EX. E a data de pagamento, a empresa fez o comunicado identificando que vai fazer o pagamento dia 1º de março. Ou seja, essa é a data de pagamento. E um outro tópico que a gente tem que levar em consideração, eu já comentei, mas eu vou reprisar, é a questão dos impostos. Isso, dividendo não tem imposto porque ele já é retido na empresa quando faz o pagamento para os seus cotistas. Juros sobre capital próprio, você tem que pagar o imposto de renda. Quando você recebe valor, você tem que retirar o valor. E questão de imposto de renda também, ele vai encaixar nas ações. Você só vai pagar imposto de renda quando você tiver um lucro, uma venda maior de R$20 mil dentro de um mês e você vai pagar 15% em cima daquele lucro. Depois eu vou fazer um vídeo sobre imposto de renda, dedicado somente a imposto de renda no mercado de renda variável. Bom pessoal, vou fazer uma pequena revisão do que a gente falou aqui hoje nesse vídeo. Primeiro tópico, o que são os dividendos? Esses dividendos são lucros que a empresa obteve e ela divide esse lucro com seus cotistas. Esses são os dividendos. As vantagens. As vantagens de você receber dividendos é que é uma renda extra para a sua carteira de investimentos. Os tipos. Os tipos são dividendo normal, bonificação, juros sobre capital próprio e dividendo especial extraordinário. Falamos sobre reinvestimento. Você pegar o dinheiro dos seus dividendos e reinvestir em uma própria, na mesma ação que você tenha ou em ações diferentes. Falamos também sobre as datas. A data de anúncio, a data EX, que é a data base, e a data de pagamento. E falamos também sobre os impostos. O que são os impostos e onde que eles entram em cada dividendo que você recebe. Isso aí pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo for relevante para você, deixe seu like aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que você acha que vai ser relevante esse conteúdo, que vai ajudar essa pessoa a entender um pouquinho do mercado de renda variável, o mercado de ações. Agora eu quero saber a sua opinião. Digita aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre ações e quais dificuldades que você está identificando para começar nesse mercado de renda variável e que pode trazer muito, muito lucro para a sua carteira de investimentos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até breve.